No momento esportivo de hoje vamos falar do Benfica de Portugal, time do técnico Jorge Jesus que investiu bastante e viu terminar precocemente o sonho de realizar uma boa competição na Liga dos Campeões da Europa. Fala pra gente, William Lopes. Oi Ana, tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal da Vida. Eu destaco o Jorge Jesus sim, porque viveu um momento maravilhoso na equipe do Flamengo, que o Flamengo supervalorizou nessa contratação, nessa negociação com o Benfica de Portugal. E o que é o futebol, né? Em relação a desafios, a planejamento. Às vezes, como é do esporte, às vezes o resultado não vem. E olha o que aconteceu com o Benfica. Jorge Jesus chegou, fez um belo contrato, até porque estava valorizado e evidentemente combinou nessa transferência com a diretoria de montar um time competitivo, um time muito bom, com grandes reforços. E começou a trazer um jogador daqui, outro dali, só brasileiros. Chegaram um Pedrinho do Corinthians, que foi embora para reforçar o time. O Everton Cebolinha, que se destacou no Grêmio, também foi contratado. Outros jogadores da Europa, enfim. E o time do Benfica ainda tem como objetivo levar dois jogadores que trabalharam com o Jorge Jesus no Flamengo. O Gerson, grande jogador Gerson, e mais o Bruno Henrique, que também vive aí uma boa fase dentro do futebol, sem dúvida nenhuma. Tudo para fortalecer o time e para disputar a Liga dos Campeões da Europa. Aí veio a prévia da Liga dos Campeões, a Champions League. Como a nossa pré-Libertadores aqui, tem lá a prévia. E num único jogo, pelo regulamento novo aí por causa da pandemia, o time foi eliminado. Ou seja, todo o investimento que foi feito para tentar até disputar o título da Liga dos Campeões, isso tudo foi embora, porque nem a classificação para disputar a competição o time conseguiu. Resta agora o Campeonato Português e a Liga Europa para o Benfica. Isso acontece. Coisas do futebol, sem dúvida nenhuma, dentro desses desafios.